Se for preciso eu pego um pé que eu remo Pus três meses com um peixe pra te ver Tua trajetória no mar aprende bastante Já me assuste que desista de você Se for preciso eu crie alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais subida que a lágrima Já me assuste um instante de saudade Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu vim na boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu vim na boa com você Se for preciso eu pego um pé que eu remo Pus três meses com um peixe pra te ver Tua trajetória no mar aprende bastante Que me assuste que desista de você Se for preciso eu crie alguma máquina Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu vou partilhar, eu quero partilhar Obrigado.